O morador em situação de rua chega na farmácia na Vila Abajá pouco antes do meio-dia. Ele aproveita que os atendentes estão ocupados e vai direto para a sessão de desodorantes. Simulando escolher um produto, ele espera o momento certo para esconder as mercadorias debaixo da roupa. Logo depois, deixa o local. Em outra ocasião, ele veio aqui e estava tentando furtar um preservativo. Eu presenciei a forma dele agir, fiquei atrás dele esperando ver se ele ia efetuar o furto ou não. Quando ele me viu, ele foi embora sem efetuar o furto. E voltou hoje, só porque hoje ele teve êxito, só não teve êxito porque a polícia pôs a mão no caboclo. Quando esse suspeito saiu aqui da farmácia, ele seguiu aqui pelo corredor lateral e seguiu destino o centro ali de Campinas. Pegou aqui a rua Pouso Alto. Só que logo depois, ele foi surpreendido pela polícia militar, o pessoal do 38º Batalhão, que já tinha recebido a informação do furto. Pelas características, não deu nega. Com menos de três minutos, chegamos aqui no local e foi nos passadas as características do suposto autor, do autor. Então, saímos em patrulhamento e não muito longe. Logo aqui, dois quarteirão aqui da farmácia, conseguimos, visualizamos o indivíduo nas mesmas características do que foi nos repassado. Então, abordamos eles e demos voz de prisão. Logo depois da prisão, a polícia descobriu que o suspeito já acumulava 16 passagens por furto e uma outra por roubo, sempre na região de Campinas. Esse autor aqui de furto é um velho freguês da polícia militar. Então, assim, chega-se absurdo a quantidade de vezes que já prendemos ele. E hoje está enterando a 18ª passagem aí pelo crime de furto. E levamos para a central de flagrante e esperamos que ele foi autuado pelo crime de furto, esperamos que fique preso. Apesar de ser um crime de menor potencial ofensivo, esse tipo de situação incomoda os comerciantes, que ficam revoltados com tanta impunidade. Além dos furtos, a gente é muito incomodado por eles. Eles querem água, querem banheiro. Os clientes, eles vêm com aquelas mentirinhas, tipo o Bensatia. Ah, sair, tem que viajar, só falta da passagem. Incomodando a nossa clientela, que vem no maior bom grado comprar da gente. Incomodando a nossa clientela, que vem no maior bom grado comprar da gente.